Todo ano eu faço papadicolau, faço autoexames, né? Eu descobri um caroço debaixo da minha axila. Daí dali em um mês eu recebi o diagnóstico, agora em fevereiro. E eu sempre tive trauma dessa doença, porque meu pai faleceu de câncer, né? Então no dia que eu recebi esse diagnóstico, meu chão se abriu. Eu perdi um filho em 2008, morte natural. E a partir de então eu sempre fui uma pessoa assim, muito pra baixo, né? Todo dia você acordar e falar, não, mais um dia que eu vou vencer essa doença e não deixar a depressão pegar. Às vezes vem, né, querendo entrar aquela tristeza dentro de mim, eu falo, não, ela não vai me pegar. Com o câncer eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que Deus me ama, em primeiro lugar, porque Ele tá do meu lado, Ele me mostra que Ele tá junto comigo nesse deserto. E eu aprendi assim a perdoar mais, sabe? Eu não tenho mais assim... Antes eu levava tudo a ferro e fogo, sabe? Levava tudo a ferro e fogo. Hoje não. Hoje eu vejo a vida com outra maneira. Eu aprendi a amar as pessoas. E cada dia que eu acordo, eu falo mais um dia que eu venci. Falo mais um dia que eu tô com vida, Deus tá comigo, então eu sinto Ele do meu lado a todo momento. Então, na época que eu descobri, né, a doença, eu entrei, né, numa página do Facebook de mulheres com câncer. Lá eu conheci, né, a Lúcia. E a Lúcia me falou sobre o Projeto Pérolas, né? Hoje o meu dia com o Projeto Pérolas vai ficar na história, sabe? Porque eu, assim, aquela mulher que tava, né, escondida dentro de mim, que é aquela sensualidade, né, que eu tinha antes, aquela vaidade que já tava apagada com a doença, hoje reviveu, né? Me senti mais mulher, vi que eu tenho amigos aqui, né? Senti todos aqui, a equipe do Projeto Pérolas são todos meus amigos. Considero como uma família. Projeto Pérolas